Salve, salve, vôleifã! Estamos de volta aqui, live mais do que especial no Web Vôlei hoje, eu e o Bruno Souza recebendo um convidado que se eu passar aqui para começar a citar títulos aqui, Bruno, a live vai demorar para começar. Leandro Soto, um dos destaques não só do Fiat Real Minas nessa temporada, como do vôlei brasileiro nas últimas temporadas e um cara aqui com o currículo que a gente vai passar durante aqui a nossa hora de live, citando conquistas, citando vários momentos enormes do Vissoto. Vissoto, obrigado mais uma vez pela atenção, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, é um prazer enorme estar conversando com dois monstros aí do jornalismo, do nosso vôleibol e estou muito feliz de estar aqui, vamos bater um papo bem bacana e vamos seguir. Bruno, você que já teve o prazer de levantar a bola para o Vissoto, você vai ter o direito de se apresentar hoje e começar a nossa série de perguntas aqui, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, boa noite. Boa noite, Daniel, boa noite a todos, para quem ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, continue aí nos ajudando a crescer e falar com o Leandro é sempre uma alegria, né? Até apostei hoje mais cedo, né, Daniel? Ele já é um dos maiores da posição de todos os tempos, né? Um cara campeão mundial em todas as categorias, enfim, decisivo naquele mundial de 2010, vice-campeão olímpico, é o que você falou, se a gente falar aqui de todas as conquistas desse cara, né? O cara que venceu por Taubaté, venceu por Campinas, agora já venceu pelo Minas, então, Leandrão, uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Eu queria saber, assim, para a gente começar o papo, o que que ainda te mantém motivado, se falta alguma coisa nessa tua nessa tua carreira? Muito amor pelo voleibol, eu imagino, né? Nossa modalidade que completou ontem 127 anos de criação, né? Um grande abraço para você. Pô, Bruno, prazer enorme estar falando com você, se a gente se conhece de garoto aí, de criança lá do Flamengo e muito bacana estar vivendo esse momento aqui com você e é muito interessante porque eu, quando tinha 20 anos, eu achei que ia aposentar com 30 anos, né? Falei, não, 30 anos, 10 anos é muito tempo e na minha época, galera com 30 anos já estava realmente perto de aposentar, cheio de problema físico e fui indo, 25, cheguei no 30, no 30, anos eu estava vivendo o meu ápice na seleção brasileira, no Trentino da Itália, ganhando tudo, praticamente, mundo afora. Então, eu falei, não, acho que vai dar para ir até os 35. 35. Aí fui fazendo minha carreira, mundo afora, Coreia, Japão, Rússia. Quando eu me vi, eu estava com 35. Em Taubaté, no primeiro título de Taubaté, quando eu fui campeão lá da Superliga e foi muito bacana, porque muita expectativa durante muitos anos de projeto, sempre investindo, e eu estava lá presente. Aí eu falei, não, 35, estou brigando de igual para igual com a juventude, vou mais um aninho. Eu estou assim, vou mais um aninho, vou mais um aninho, mais um aninho. Eu vou fazer 39 em abril e eu acho que eu não estou passando vergonha ainda. Então, vamos indo. Pelo contrário, né? Pelo contrário, continua jogando muita bola e dá impressão, né, Daniel? Assim, no projeto de Campinas, já era um Leandro Vissoto mais veloz, né? Jogando ali com o Gonçalves, uma bola rapidíssima. Agora, com o Mago, nem se fala, né? Que história é essa, Vissoto? É como o vinho, cada ano que vai passando, você vai ficando ok. Mais experiente, mas também mais rápido. Então, é muito interessante isso, porque com 26 anos, eu jogava uma bola super, um bolão, e o negócio era passar por cima do bloqueio, estourar a bola alta, aquele voleibol de força, pura força. E, infelizmente, com a idade, para a gente ficar mais maduro, se dar melhor com as situações de jogo, a gente vai ficando fisicamente com um déficit maior, a gente se recupera mais lentamente, então a gente não tem a mesma explosão. E eu acho que eu me reinventei, né, dentro da minha posição, e o Damian foi fundamental nisso, porque é um excelente levantador, é um cara fora de série, e a gente começou fazendo uma bala, que a gente chama, né, uma bola rápida, e eu só dava um passo, e como eu sou grande, então é um passinho, atacava, um passinho, atacava. Isso me facilitou, porque o bloqueio chegava sempre quebrado, então, eu, com os anos, eu sempre fui um cara mais técnico também, então eu vou jogando com, hoje eu brinco que eu não passo mais por cima, eu passo pelos lados, né, então eu passo pra cá, passo pra lá, e chegou no ponto da temporada, ele olhou pra mim, vamos fazer um míssil. Falei, vamos, mete esse míssil aí, vamos embora. Aí eu saltei, ele chutou a bola, e foi, tipo, mais rápido que o primeiro tempo, então foi muito bacana, uma coisa bem divertida, assim, no mesmo tempo que me ajudou demais, foi uma coisa, novos desafios que a gente foi colocando durante o treinamento, que depois deu ótimos frutos nos jogos, ganhamos o Campeonato Paulista contra o Baté, que era a seleção brasileira, praticamente, antes de a Olimpíada, com um time jovem, lutador, trabalhando forte, e fiquei muito feliz de poder me reinventar dentro da modalidade, e tô tendo a sorte, né, de ter um Willian no time, que é, pô, pra mim, um dos melhores levantadores da história aí do Brasil, um cara que tem uma mão, uma inteligência, um cara super diferenciado, e só deu continuidade, né, eu brinco que ele, pô, você me deixa sempre na boa, e tal, e com certeza a minha longevidade também tem que dar grande mérito aos levantadores que eu tenho tido nos últimos anos. Ô, Bruninha, bacana, eu pude acompanhar aqui em loco, em Campinas, parte dessa reinvenção que o Vissoto falou, e eu tive a possibilidade de falar com o Rosales, e depois falar com o Willian, durante o Mundial de Clubes, em Belo Horizonte, esse último. E eles contaram esses bastidores, assim, de chegar num treino e falar assim, vamos fazer, e vamos pro jogo e vamos fazer, e na época eu falei com o Horácio também, depois eu falei com o Neri, e aquela coisa assim, cara, se eles têm confiança, deixa fazer. Então, assim, você percebe muito ali que, assim, é confiança, né, um olhou pro outro e falou assim, vamos fazer, treina um pouquinho, a hora que pega o ritmo vai embora. E, assim, como você bem falou, essa reinvenção do Vissoto é muito nítida, né, pro vôleifã que tem um pouco mais, vamos dizer, de conhecimento de como funciona o vôlei, e daquele que de vez em quando acompanha, cai na televisão e fala, pô, é o Vissoto ali, tá jogando, tá fazendo tudo isso. E aqui, daqui a pouco eu vou trazer as mensagens do chat, muita gente falando isso, assim, comparando aquele Vissoto já campeão, campeão mundial, campeão pelo Trentino, Champions, tudo o que aconteceu ali, tentando comparar com esse momento, tem muita gente falando, eu acho o Vissoto atual até melhor do que aquele. Então, assim, o Vissoto atual é melhor do que aquele, Vissoto? Olha, eu acho que é um Vissoto diferente, né, e eu acho que as pessoas mais estão tendo admiração em relação a esse novo Vissoto, é porque na época era um jogador jovem, com 2,10m, todo mundo não esperava menos do que rodar todas as bolas. Eu lembro, muitas vezes, ah, o Vissoto tomou bloqueio com aquele tamanho todo, tipo assim, como se eu não pudesse tomar um bloqueio só porque eu tenho 2,10m. Mas o público, muitas vezes, não entende, acha, né, ver a coisa mais simplista e passional. E hoje é o contrário, eu continuo com meus 2,10m, mas saltando menos e jogando diferente, e quando eu falo a minha idade, a galera acha que... Nossa, cara, o cara tá jogando ainda com a cidade, então alguma coisa ele tá fazendo diferente. Eu gosto... E é superação diária, porque eu abro mão de fazer coisas, comer com meus filhos, pra descansar, pra dormir, por ter um da tarde. Eu fico muito cansado, então eu preciso de muita parte da recuperação pra eu poder estar bem no jogo. 2, 3 dias, se eu dormir mal, já me atrapalha o meu rendimento na partida, então eu tô sempre me policiando, alimentação, sono, principalmente, pra poder estar chegando na minha melhor forma. Então eu acho que isso tudo, minha maturidade, experiência, aquela coisa de, pô, hoje eu não tenho mais nada pra provar pra ninguém, tô muito feliz de estar em quadro ainda, eu acho que eu tô me divertindo de uma maneira que eu nunca me diverti na minha carreira, nesses últimos anos, que dá margem pra fazer isso, fazer esse míssel com o Gonzalez, mete o míssel aí, vambora, e dá certo, porque você tá confiante, você tá tranquilo, e eu acho que essa confiança também passa, né, pros nossos companheiros, pros jovens daqui da equipe, eu acho que a nossa função hoje aqui no Minas, mim e do William, muito é fazer esses meninos jogarem melhor, com confiança, eu acho que a gente tá fazendo nosso trabalho direitinho, a gente conseguiu esse título inédito, depois de 15 anos, o Minas, com esse jejum, e a gente conseguiu quebrar, e eu acho que essas coisas que me motivam, que me movem a acordar, treinar, descansar, e abrir mão, muitas vezes, de estar com a família, dando um, ah, vamos no shopping, e ficar, não dá pra ir no shopping, pode ir, que eu vou ficar em casa descansando, entendeu? Vamos, então assim, sair pra comer, não, vamos comer em casa, porque, né, não tem esse deslocamento, pá, então, é uma série de coisas que vão somando, mas eu fico, fico feliz, assim, do público tá, tá gostando, do velho Vissuto. Ô Bruno, antes de você fazer a próxima, só aproveitar um gancho, de parte da resposta do Vissuto, que ele falou um pouco de qualidade de vida, né, e o atleta de alto rendimento, a gente sabe que perde qualidade de vida, seja durante a carreira, seja no pós-carreira, nesse último fim de semana, pra quem gosta de tênis, o Juan Martín Del Potro, o argentino, praticamente se despediu das quadras, e assim, não consegue mais dormir, porque os joelhos doem, já operou o joelho, ombro, costas, tudo. Vissuto, a sua qualidade de vida hoje, por essa mudança que você tem passado, por esse aprendizado que você teve, nos últimos tempos, é melhor do que você teve lá atrás, você é um cara que passou por cirurgias, você mesmo falou, eu não sabia se eu ia chegar aos 30, eu lembro uma vez ter falado com o seu pai, e aquela dificuldade, assim, a gente sabe que é difícil, o corpo dele é diferente dos outros, ele estourou antes, o crescimento físico é diferente, hoje, você pode falar assim, cara, se eu parar de jogar amanhã, eu tenho uma qualidade de vida tranquila pra fazer meu pós-carreira? É, eu fui muito precoce, eu com 17 anos, já tava jogando semifinal de Superliga, titular, já fui mundial infanto, mundial juvenil, seleção adulta, todo mesmo ano, e mesmo tempo que lá vivendo, todo esse, né, eu tive essa lesão nos meus dois joelhos, precisei operar os dois joelhos, voltei, novamente fui bem na Superliga, com 19 anos, em Suzano, fui convocado novamente pra seleção adulta, e cheguei lá com a rotura no meu ombro, no tendão subespinhoso, então foi super difícil o meu começo, e essa lesão no ombro me atrapalhou muito, até hoje meu gesto mudou, eu não tenho a mesma pegada que eu tinha nesse começo, mas fui me reinventando, e fui me adaptando, demorei dois anos pra voltar a jogar novamente em alto nível, foi quando eu retornei pro Minas, com 22 anos, e nesses dois anos, pensei em parar inúmeras vezes, passei por muitas dificuldades, né, e eu acho que isso também me ajudou a me fortalecer, pra estar hoje aqui, porque eu passei por muita dificuldade no começo da minha carreira, e hoje eu fui entender, né, eu fiz um teste genético, e eu descobri que eu tenho uma baixa resposta ao processo inflamatório, isso quer dizer o quê? Meu corpo recupera mais lentamente do que de outra pessoa, e se eu soubesse isso, 10 anos atrás, de repente eu poderia chegar pro Bernardo, e falar, olha Bernardo, o apronte, com embasamento científico, realmente eu não consigo acompanhar o ritmo, porque na seleção o ritmo era muito forte, então, muitas vezes eu tava super bem lá na Itália, que era um lugar que a gente treina menos, né, mais focada na partida, e eu chegava na seleção, e eu tinha uma queda de rendimento, com o volume do treinamento, e era coisa minha, não era culpa do treinamento, e eu não sabia, então eu sofri muito com isso também no período da seleção, porque eu rendia super bem no clube, e dava umas patinadas, chegava num jogo, não tava me sentindo tão bem, muitas vezes, tive lesão, acabei machucando em Londres, e fiquei de fora da semifinal e da final, num momento que eu tava muito bem, que eu vinha de um histórico, de ser bastante decisivo, incisivo nas finais, então fica aquele gostinho amargo, né, o que será que eu poderia ter feito naquela final, então, isso tudo foi moldando, né, minha carreira, minha vida, tive que ir me adaptando, então eu acho que eu sou um sobrevivente, né, tive muitos insucessos, muitos sucessos, eu acho que, eu sou muito grato, né, por ter tido uma carreira que eu pude viver todos os cenários, e hoje, fisicamente, eu não tenho problema nenhum, é a coisa mais doida, né, porque eu achei esse equilíbrio, do treinamento, da parte física, eu foco muito na academia, na musculação, então eu tô forte fisicamente, e os últimos anos, com o Horácio, com o Neri, eles têm tido muita flexibilidade na gestão do meu treinamento, amanhã eu só faço academia, eu não treino mais com bola de manhã, porque mal bem, ah, faz uma defesinha, só que você fica ali agachado, corre atrás de bola, não parece que não desgaste, mas pra uma pessoa já, com 27 anos de vôleibol nas costas, desgaste muito, e esse desgaste vai sendo acumulado, aí chega no treino da tarde, você já queimou, umas energias ali de manhã, deu uma fadigada no músculo, chega tarde, e esse acúmulo vai influenciando na tua performance no jogo, aí vai, aí você força, porque você quer ir bem, aí acaba, aí que vem as lesões, as lesões vêm sempre quando você está fazendo mais do que o seu corpo está pronto para fazer ou suporta, então, acho que isso está me ajudando muito também, essa gestão do treinamento e essa compreensão, não só dos treinadores, mas também dos companheiros de clube, porque às vezes você está em um lugar, o cara fica, pô, mas o Vissolto não está treinando, e eu tenho que treinar, pô, isso não é certo, não é justo, então, esses últimos anos eu tenho, tenho tido companheiros também super compreensíveis, que sabem que eu tenho que fazer o melhor para ajudar eles dentro de quadra, e não ficar assim, naquela vaidade, ah, pô, eu treinei, ele não treinou, pensando pequeno, então, porque a gente pensa no, no pró do grupo, assim, eu acho que se eu fosse para a seleção, tivesse essa forma de treinamento, eu renderia, mas é difícil, né, convencer os homens lá, treinar um pouquinho menos. Ô Daniel, muita gente nova aí, bacana no chat, né, e avisar que eu e o Daniel, a gente vai tocar aqui a entrevista, né, e se você quiser ter a sua pergunta aí, respondida pelo Vissolto, manda no superchat para a gente, que a gente faz aqui a pergunta para o Leandro Vissolto, mas estou gostando aí de ver, que tem muita gente nova aqui no chat, mandando mensagem. Vissolto, nessa, ainda nesse assunto, né, já estava planejada a tua ausência no jogo de ontem contra Natal, e uma ausência ainda mais sentida pelo resultado, né, porque afinal Minas acabou sofrendo a primeira derrota, né? É, eu, contra o próprio Natal, eu tive um estiramento do músculo dorsal na partida, pelas quartas de final da Copa Brasil, e fiquei uma semana parada, já fui direto, né, para a semifinal contra Guarulhos e a final contra Campinas. Graças a Deus, a gente conseguiu ganhar, valeu o sacrifício, mas, por ser um momento único, eu acho que a gente encurtou um pouquinho, né, o tempo, e aconteceu que no último set contra Campinas, depois de uma bola, eu senti novamente, então, fiz um exame, já tinha praticamente bem avançado o estado de cicatrização da lesão, só que ainda tinha um resquício, então, o staff resolveu fazer mais conservador, né, agora, para eu zerar 100% e voltar e não ter reincidência dessa lesão, e é muito ruim ficar de fora, porque, é muito ruim, porque a gente pensa no que a gente pode fazer, no que a gente pode ajudar, e a gente vem de 17 jogos, né, de invencibilidade, e começamos mal, buscamos, fizemos 2x2, tivemos a bola para fechar e não conseguimos fechar, e eu acho que tudo serve de aprendizado, né, eu acho que o nosso time é um time que pode ganhar de todo mundo, como pode perder de todo mundo, então, a gente tem que ter essa consciência, essa humildade, esse pé no chão, saber o que a gente tem que fazer, como a gente tem que entrar no jogo, né, com agressividade, impondo o nosso ritmo contra o adversário, não ficar esperando ali o adversário entregar a partida para a gente, eu acho que tudo tem aprendizado, então, acho que essa derrota vem no momento oportuno, e que a gente possa, né, usar essa derrota como aprendizado para nos corrigar lá na frente, que a gente sonha alto, e quem sonha alto não pode vacilar. O Daniel, ele fala em sonhar alto, né, e é um predestinado, me parece, né, porque foi fundamental no título da Superliga do Taubaté, né, um título tão perseguido, né, Campinas, no Campeonato Paulista, que ele mesmo já citou, também um título muito cobiçado pelo projeto campineiro, né, e nesse Campeonato Paulista ele foi o melhor jogador, né, e agora nesse retorno para o Minas, né, Leandro, e o Minas a gente sabe de toda a cobrança que existe, né, o Minas tem uma diretoria formada por ex-jogadores de voleibol, né, uma torcida apaixonada, eu não sei se ele está me ouvindo, está me ouvindo agora, Vissuto? Estou, ou estou? Eu estava dizendo o seguinte, que você é um predestinado, né, fundamental para o título de Taubaté, na Superliga, fundamental no título campineiro no Campeonato Paulista, nessa competição você foi o melhor jogador, e agora nesse teu retorno ao Minas, o Minas campeão da Copa Brasil, bem demais na Superliga, e você falou de sonha alto, né, e a gente sabe que o Minas é um clube que tem uma diretoria formada por ex-jogadores, né, uma torcida que entende e que cobra demais, né, e esse sonha alto, é não menos do que o título da Superliga, a gente pode dizer isso, né, que é um tempo que também não vai lá para a Rua da Bahia, né. É, a gente, eu joguei no Minas na época, né, da Telemix celular, que tinha um investimento muito grande, e era o carro-chefe aqui de Minas Gerais, era o time de vôlei masculino, com inúmeros títulos, né, e eu acho que como tudo na vida é um pouco cíclico, né, a coisa virou, o cenário mudou, apareceu o Sala Cruze, com investimento pesado, e apareceu o Praia Clube, apareceu o próprio vôlei feminino do Minas, então acho que o vôlei masculino foi perdendo espaço, perdendo espaço, e acaba que o torcedor, que é título, que é vitória, e o time, muito tempo, bateu na trave, sempre, né, escorregando ali na final contra o Sala do Mineiro, fez uma final ano passado de Superliga, mas faltava um título, então acho que esse título é importante, a gente sabe que não temos o maior investimento, né, e a gente briga de igual para igual com os times com maior investimento que o nosso, então, isso serve de inspiração, e a gente torce para ter continuidade, né, eu acho que o vôlei masculino do Minas tem uma tradição enorme, e meu sonho é, pelo menos nessa passagem aqui, trazer ele, né, para o patamar que ele já teve no passado, a gente sabe, né, que tem uns adversários muito, muito grandes que nos últimos anos vem dominando, que é o Cruzeiro, Sala da Cruzeiro, mas a gente está aqui, a gente está brigando, está lutando, está fazendo a nossa parte, estamos sonhando, né, e com certeza o sonho nosso é ser campeão da Superliga, a gente sabe que não é fácil, a gente tem uma estrada muito longa, mas o caminho a gente vai construindo, eu acho que a gente está construindo de uma maneira correta. Bacana, Bruno, eu vou pegar essa mensagem do Lúcio aqui, acompanhando a gente no Japão, que bacana, vou pedir para o Leandro voltar no tempo, quem passa pela cultura oriental é muito impactado, o Leandro jogou no Japão e jogou na Coreia, que ensinamentos ou que aprendizados ou que coisas que você viveu ali, Leandro, que são marcantes, sejam coisas pessoais ou sejam coisas profissionais? E olha que bacana o momento, porque o Bruno falou, de eu chegar nos lugares e mudar, teoricamente, predestinado, e veio essa pergunta lá do Japão, o time que eu joguei no Japão, ele joga há 85 anos, mais agora, porque eu saí de lá em 2016, então, tem aí 91 anos, a 92, enfim, estou errando a matemática, não sei se estou errando a matemática, mas, ele nunca tinha ganho uma Superliga no Japão, meu time foi o único time que nunca caiu para a segunda divisão e também nunca tinha sido campeão e jogou um levantador que foi campeão olímpico no Japão, que foi uma referência enorme lá e uma frase que ele tinha que a maior frustração dele foi não ter sido campeão da V-League pela JT, Thunders, que é o time que eu joguei de Hiroshima, e o ano que eu cheguei a gente conseguiu esse título, a gente foi campeão japonês e posso dizer que foi um dos lugares mágicos que eu passei, eu tenho muita saudade do Japão, eu e minha família, a gente amou viver na cultura japonesa e assim, emergir realmente na cultura, a gente tinha um refeitório que a gente albuçava todo o time junto, eu comia tudo, todo mundo queria fazer um menu diferente para mim porque todos os estrangeiros passam por lá pediam um menu diferente, eu fui o único estrangeiro na história que comia a mesma comida que os japoneses e foi uma experiência maravilhosa, nossa, eu só tenho gratidão pelo que eu vivi no Japão, eu brinco que lá não é nem outro país, é outro planeta, a gente vive, o Japão é um planeta a parte dentro da Terra e primeiro a gente chega lá e a gente é analfabeto, a gente chega lá e é analfabeto, você não consegue ler, escrever, dificuldade de comunicação e mesmo assim você consegue se encantar pela cultura, pelo país, pelo respeito, pela tradição do povo japonês e o campeonato também é muito bacana, é difícil porque é um estrangeiro só, então a gente é muito sobrecarregado, mas foi uma experiência, foram dois anos, seis campeonatos, a gente chegou em quatro finais, foram três títulos e foi um momento muito bacana também na minha carreira. E quantos terremotos? Ah, foram alguns, viu? Nossa, agora o pior mesmo foi quando eu estava jogando no asiático pelo time do Catar, que eu estava jogando no Al-Arabi e a gente estava no Mianmar, nunca imaginei que eu ia visitar o Mianmar na minha vida, então o vôleibol me levou para o Mianmar, ali para quem não sabe é entre Vietnã, Camboja, é longe. E no meio do jogo começou o ginásio a estalar tudo, porque era metálica, parecia até um tiroteio, no começo o primeiro que você pensa é isso, tiro, meu, daqui a pouco começou a tremer o chão, quando eu fui o primeiro a sair da quadra, eu corri, como nunca corri na minha vida. Aquele foi um susto, porque o pessoal local começou a correr desesperadamente, eu falei, nossa, o negócio é sério, deixa eu correr também. Voltando aqui para terras mais seguras, Leandro, você já tinha trabalhado com Neri, ao longo da tua carreira e se não, queria que você contasse um pouquinho como é trabalhar com o Neri, um cara que está há tanto tempo dentro do Minas. Olha, para você ter ideia, o Neri foi o meu técnico, eu tinha a primeira vez na seleção carioca, eu tinha 14 anos, então eu conheço o Neri há muito tempo, ele trabalhava no Fluminense, no Flamengo, ele que me levou para a Unisul, para jogar o juvenil, a base lá na Unisul, ele era o assistente do alemão no time adulto, ele me levou para lá, me deu essa oportunidade e eu era infanto, jogava no time juvenil e treinava com adulto. E no final do ano eu já estava, consegui conquistar minha vaga lá no adulto, meu espacinho entre os 12, e no finalzinho eu consegui conquistar a titularidade, ele participou desse processo. e hoje estar aqui com ele está sendo uma experiência incrível, porque Neri é um cara extremamente competente, extremamente estendedor do voleibol, da técnica, de ensinar, eu acho que eu aprendo muito com ele, porque nesse jogo de transição é importante saber as técnicas, de ensinar os mais novos, e ele sabe disso de uma maneira incrível e fora a gestão do grupo, está sendo uma experiência muito bacana, Neri é um cara excepcional como pessoa e como técnico, está hoje tendo a maturidade que eu tenho e convivendo com ele, porque quando eu convivi com ele era muito garoto, a gente não tem muito discernimento e hoje posso dizer que eu estou aprendendo ainda na questão de bloqueio, de saque e tudo, eu continuo aprendendo e ele, para os meninos do time, formou, você vê nosso time tanto de atleta formado no Minas, todos lapidados ali pelo Neri, então é um cara aí que é fora da curva. E é bacana, né Bruno, só pegar um gancho antes da próxima pergunta, o Minas conviveu nesses últimos anos todos sem título com bons trabalhos do Neri, e nem por isso houve uma mudança drástica de comando pensando só em título, você trabalha a formação também, né, o Neri é um cara formador, né, e agora quando você consegue um orçamento melhor, trazer caras mais experientes, você começa a colher frutos. Bruno, eu vou falar uns nomes aqui e ver se você acha que esse time era ruim aqui, Rafa, Sokolov, Kaziski, Quantorena, Virarelli, Vissoto, era fraco esse Trentino aí? Esse Trentino era demais, esse Trentino eu parava para ver porque era demais e eu pensava assim, pô, deve ser ruim ser levantador desse time, né, para onde você olha? Só animal ali pulando e dando nela. Nossa, esse time, eu tive esse privilégio aí de jogar com esses craques, de ter a vaidade de dizer que o Sokolov era a minha reserva. Aprendeu muito comigo. Nossa, o primeiro ano indo em Trento, o Rontorena ainda não podia jogar, então eu treinava o dia, todo dia era eu contra ele, estava na rede me bloqueando, eu bloqueando ele. Então você imagina o nível, né, do treinamento, não tem como você não melhorar numa atmosfera dessa. O nosso técnico lá, o Stoic, também super exigente e o Kaziski, cara, um cara excepcional, um dos melhores da história do voleibol também. E está lá até hoje, né, Vissoto? Está lá até hoje. Está lá até hoje, ele voltou. Eles se reencontraram em dezembro. Vissoto, Riad, Kaziski e o Rontorena no Mundial. Verdade. Foi muito legal, a gente se reencontrou, eu brinquei, pô, Kaziski, você está careca, o Rontorena está careca, todo mundo, cabelo branco, cheio de prega no olho, foi rapaz, o tempo passa para todo mundo, viu? Mas o legal é que a gente ainda está aqui, né, a gente nunca imaginou, mas eu acho que muito tem pela qualidade técnica também desses atletas que o vôleibol é um esporte muito técnico, a gente vê, ele está físico, está muito físico, mas a técnica ainda, na minha opinião, ela sobressai, quem conseguiu usar a técnica com o físico é quem está se destacando hoje, mundo afora, então, eu acho que esses caras aí, Rontorena, Kaziski, são caras tecnicamente fora da curva, por isso estão até hoje sobrevivendo. Diga, Daniel. Ô, Vissoto, olhando times por times, você jogou numa seleção brasileira em Taubaté também, uma seleção brasileira estava todo mundo basicamente jogando, esse time do Trentino é o mais forte, que você já passou, olhando o elenco, o grupo, o peso das competições Champions, italiano, ou esse time do Taubaté também era uma briga boa com esse Trentino de alguns anos atrás? Olha, rapaz, esse time do Trentino era um time encardido, viu? Porque a gente jogava a Champions League e pegava os times de russos, Kazan, com o Ball, Stanley, Techukin, os melhores russos, pegava a Polônia com o Belchatov, com o Vinhaski, seleção polonesa e a gente, cara, ganhava e ganhava com propriedade desses caras, assim, não dava chance. No outro ano a gente encontrou o Dínamo de Moscou, mesma história, então acho assim, aquele time aí era enjoado. Era espetacular mesmo, como eu disse, esse time parava para vir porque era um negócio espetacular. Sabe uma coisa, só fazendo parênteses aqui, uma coisa bem legal do Trentino porque foi, eu acho que basicamente todo mundo chegou lá desconhecido. Eu cheguei desconhecido, o próprio Contorena, o Kazincki era o mais renomado, que já veio campeão da Rússia, muito novo, levou o time nas costas na Rússia e foi para o Trentino. E o próprio Mirarelli, era um cara italiano que estava ali começando, o nosso líbero, o Barreto, o Rafa, que estava em vivo muito tempo e foi a primeira chance dele num time de alto escalão ali na Itália. Então, a gente era muito novo, a gente cheia de sonho, então foi muito mágico, assim, porque foi a primeira Champions, foi o primeiro campeonato, a primeira Copa e a torcida envolvida naquilo tudo, então foi foi muito mágico. Ô Leandro, a gente sabe que a pegada de seleção brasileira ela é outra, você já falou isso aqui ao longo da entrevista, mas é o seguinte, Alain machucado, Felipe Roque machucado, Abuba machucado, e aí? Se pintar um chamado é algo que ainda te seduz ou você não quer nem pensar sobre isso? Ô Bruno, lá na Copa Brasil eu saí do elevador, eu dei de cara com o Renan, isso foi engraçado, porque, né, te cumprimentou, te conhece, aí o Renan, eu saí assim, foi, Renan, o pessoal tá machucado, se precisar, pode contar comigo, falei brincando, assim, né, aí ele começou a rir e tal, não sei o que, mas, óbvio, se tiver uma oportunidade, sem dúvida, ainda mais nesse momento da minha carreira, eu vou curtir de uma maneira como eu nunca curti na minha vida, e isso ajuda muito a gente feliz, né, tá desempenhando, mas com certeza eu não vou conseguir acompanhar o ritmo, né, se a seleção puder ter essa flexibilidade, né, dentro da gestão, eu posso ajudar a seleção de uma maneira que eu, do mesmo jeito que eu tenho ajudado o Campinas, ajudado aqui no Minas, mas ao mesmo tempo torcendo pra essa molecada aí se recuperar, não é fácil, né, passar por uma lesão grave como esses meninos estão passando, né, no começo da carreira, e ficar aqui na minha torcida, né, pra eles se recuperarem e aprenderem muito, né, com esse, quando a gente tem uma lesão grave, a gente reflete muito, nossa carreira fica em xeque, então, que eles usem isso pra sair mais forte psicologicamente, pra quando voltarem, voltarem mais maduros e ajudar o Brasil ainda. Ô, Vissoto, dessa nova geração de opostos, fala-se muito do Dalan, já jogou seleções de base, definitivamente se firmou no SES nessa temporada, já vinha jogando bem na última, dentre esses moleques que você vê, e aí no Minas você vê alguns que também não vão estar tendo tanto espaço, porque tem você e o Sanches ali, mas o Marcos já jogou, você tem o Atu que é um ponteiro alto, grande, com um baita com um potencial, desses caras que você vê, da sua posição, quem que te chama a atenção? Olha, como oposto hoje, dessa nova geração, o Dalan vem despontando, fisicamente, não te brinca, no nosso tempo do voleibol, é um animal, é um cara com salto absurdo, com a força, mas tem que evoluir muito psicologicamente, do entendimento do jogo, da gestão do erro, ruim da erra excessivamente, tem alguns golpes que ele tem que desenvolver ainda, no alto nível, nível de seleção brasileira, nossa referência ultimamente foi o Wallace, é um cara que tem todos os golpes, então, o processo é longo, mas ele tem o... como é que eu posso dizer? Ele tem a benção do físico, então agora ele tem que se desenvolver psicologicamente, tecnicamente, se ele conseguir unir esses três, com certeza vai ser um oposto de alto nível aí, para poder ajudar a seleção. Vissoto, dessa garotada aí do Minas, o nome que chama muito a atenção é o do Arthur Bento, Queria que você falasse um pouquinho como é o Arthur nos treinos, o que você tem observado. Cara, o Arthur é um menino muito diferente do que a gente tem normalmente aqui no Brasil, ele cresceu no Canadá, teve uma educação diferente da nossa, então você vê já uma certa maturidade dele em várias coisas, está sempre ajudando, sempre o primeiro a chegar, pega carrinho, pega bola, ajuda com a máquina de saque, está sempre querendo aprender, toda hora ele chega, ele pergunta, pô, e aí, Vissoto, tal, o que você acha desse golpe? é muito legal, então eu acho que ele tem todos os atributos para ser um grande jogador, óbvio, a coisa vai acontecendo naturalmente, o processo é longo, existe toda uma expectativa, mas eu acho que ele tem uma cabeça boa para estar recebendo essa expectativa e um cara que trabalha, dá um gás no treino, escuta, tem tudo para dar certo, tem dois metros e oito, passa de uma maneira diferenciada, é um cara que passa muito bem para a autostatura dele, para a idade que ele tem, óbvio, tem coisas que ele tem que melhorar, mas está no caminho certo, treina, e aí é legal que eu fico desafiando ele no treino, na hora que ele está me bloqueando, eu falo, você não vai me pegar, moleque, isso é muito bacana, porque motiva ele, me motiva, porque eu não quero ficar para trás e é legal que eu vejo que é um menino que quer crescer, tem ambição e vai chegar a hora dele também. Outro nome também, né Daniel, que a gente volta e meia responde aqui é o Honorato, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o Honorato, se você acha que ele tem nível para ser um jogador de seleção brasileira, para jogar com um bloque como o seu, com um bloque gigante, paradão ali perto da antena, queria te ouvir um pouquinho sobre o Honorato. Cara, o Honorato ele é um jogador que vem crescendo a cada ano, apesar da estatura dele, fisicamente ele é muito forte, tem uma impulsão vertical muito grande e tem golpes, tem habilidade, mas também está num processo de amadurecimento, de entendimento do jogo, saber a hora que ele tem que forçar um saque, a hora que ele não pode errar, eu acho que ainda falta um pouquinho nele essa sensibilidade do feeling da partida, ele está no caminho certo, está atacando uma bola mais rápida, com a estatura dele tem que atacar uma bola na ponta e ainda ele, a bola dele ainda está um pouco lenta, mas ele está evoluindo nisso a cada dia e no passe é o melhor passador do Brasil, hoje o que eu posso dizer é ele, o cara passa demais, eu falo isso para ele, eu brinco que o pessoal fica sacando nele, fica que nem que a galera saca nele, o cara passa tudo na mão e defesa, enfim, tem tudo, está no caminho certo, mas como todo atleta tem que estar, e é o cara que escuta, a gente dá uns toques nele na questão dessa maturidade de entendimento do jogo, ele sabendo que ele tem que ser um jogador que erra pouco, a função dele vai ser dar volume para o time, na hora que ele compreender isso, não quer ele fazer o que é o mais difícil e sim ser 100% eficiente, principalmente no ataque, tem tudo para estar na seleção brasileira, a gente vê hoje, não tem jogador aparecendo assim com as qualidades que ele tem, e para estar assumindo lá ele tem que crescer nessa parte do entendimento do jogo, da gestão do erro, do ataque principalmente, mas é um cara que tem umas coisas raras no nosso voleibol hoje que é o passe. Bruno, eu vou pegar o gancho na expressão do Leandro, entendimento de jogo, para quem já conversou outras vezes com o Leandro, é muito, nada do que ele está falando aqui é surpreendente, de como ele enxerga o jogo, como ele entende o jogo, maturidade de um cara que já passou pelas principais ligas do planeta, jogou todas as principais competições de clubes e seleções, a gente está falando em Leandro Vissoto no Mundial da Rússia, mas na sua cabeça já existe um pensamento no Leandro Vissoto pós-carreira? Porque assim, você, se você quisesse pelo seu entendimento de jogo, você poderia ser um baita do treinador, não é Bruno? Fica muito claro aqui de entendimento, de maturidade, de onde melhorar, onde acertar, isso passa pela sua cabeça, Leandro, é uma coisa que ainda você não pensa, está muito afastado do seu momento. Eu não pensava, uns anos atrás, eu não pensava a gente ficar um pouco cansado, do esporte, da rotina, mas eu acho que esses últimos anos eu tenho vivido tantas situações prazerosas em estar ajudando um companheiro mais novo, de falar uma coisa para o cara, o cara faz e dá certo, ele te olha, porra, brigado assim, sabe? Então isso foi começando a mudar um pouco a minha ideia, eu hoje já estou me preparando, eu estou fazendo minha segunda faculdade de administração e fiz o curso, o Level 1 da FIVB de treinador e foi muito bacana porque eu quis fazer o curso para entender como funciona, como que é e sou curioso, do mesmo jeito que eu comecei a jogar vôlei sem querer no Flamengo por causa das minhas irmãs me pescaram lá e me botaram na quadra e eu não gostava de jogar vôlei, estou aqui até hoje, então acho que essa parte de treinador é um desafio, é uma coisa que eu tenho uma personalidade tranquila porque a gente está acostumado os treinadores brasileiros tendo aquela característica Bernardinho, eu não sou, eu sou um cara totalmente diferente, mas eu vou usar as minhas qualidades para poder trazer o melhor dos atletas que eu tive em mão naquele momento e penso sim, penso sim em trabalhar com vôleibol, estou me preparando e vamos ver o que a vida reserva. Aproveitando um outro gancho dessa resposta dele, esse jeito low profile dele, a gente vê em quadra, mas Leandro, lembra, quem tirou você do sério, assim, tirou você do sério, tomou uma encarada, uma fronte, tomou um bloqueio, alguém gritou na sua cara, tem algum momento especial assim que você tenha saído completamente de si dentro de quadra? Rapaz, boa pergunta, viu, porque eu sempre fui muito tranquilo, né, eu acho que teve uma vez o Spiridonov, né, pela Liga Mundial, que ele começou a provocar a gente, provocava o Bernard, provocava todo mundo, todo mundo ficou com muita raiva dele, só que depois eu joguei com ele no ano seguinte e na Rússia no mesmo time e é um cara super gente boa, mas é maluco, é louco, é louco, então com louco a gente não briga, né, então não tem como brigar, mas já aconteceu algumas situações assim, principalmente de uns meninos assim, a molecada falar uma coisa, faltar o respeito e eu perdi a linha, fui expulso do sete, xinguei o menino, você tá achando que esse é moleque tá, 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 nossa, porque a gente vê alguns meninos, cara, que não sei o que passa na cabeça desses meninos, então eles não têm humildade, tem que entender que eles querem só o glamour, a mídia social e quer estar ali sendo já protagonista quando não fez nada ainda, não construiu nada ainda e isso pra gente que é old school incomoda, incomoda muito, a gente ralou, a gente tomou trote, a gente carregava mala, tinha que levar água, tinha que ouvir os mais velhos e ficar quieto, então tem uma meninada aí que é meio folgada, você fala, a gente sabe tudo, e já mete a marra, mas meu pai já falava, a vida ensina, meu filho, a vida ensina. É isso mesmo, e aí é impossível, né, Daniel, a gente entrevistar o Leandro e não citar aquele Mundial de 2010, a final, inclusive, contra uma garotada que hoje tá aí, Simão, Leão, Leal, poxa, né, e quando eu te perguntei sobre essa conquista e uma conquista que pra você, claro, é inesquecível, você lembra de um jogo contra a República Tcheca, Vissuto, eu queria que você falasse um pouquinho desse jogo que pouca gente lembra, né, e foi um aperto daqueles, né? Cara, esse foi o jogo mais difícil do Mundial, disparado, assim, foi um jogo 3x2, que se a gente perdesse, a gente ia passar a maior vergonha, eu acho, da nossa carreira naquele momento, pela condição que a gente chegou, né, pra aquela polêmica que aconteceu contra a Bulgária, aquela coisa, ah, entregou, não entregou, cara, foi uma situação que jogaram toda pra responsabilidade pra nossa seleção, e a gente veio com aquele peso pra aquela partida, sabendo que o adversário era inferior no papel, e eles sabiam que a gente, eles não tinham nada a perder, né, então o time deles fez uma partida excepcional, jogaram tudo que podiam, mais um pouco, e a gente morrendo de medo, literalmente, de sair dali, né, da que a gente, né, ser julgado, como foi julgado depois também, mesmo sendo campeão, mas eu acho que, infelizmente, eles criaram uma regra, um campeonato pra Itália chegar na semifinal, como país-sede, prejudicando não só a gente, como várias outras seleções, e várias outras seleções fizeram a mesma coisa, jogando com a regra, poupando o jogador quando podia poupar, e é fácil depois, né, falar, né, porque é o Brasil, né, a gente, né, veio pro tricampeonato, mas a gente não fez nada que, né, não poderia ser feito dentro da regra, a gente jogou dentro da regra, poupou os atletas que tinham que ser poupados, né, o Marlon tava doente, até hoje, teve o problema novamente lá, da infecção que ele teve no intestino, o Bruno tava doente, o outro, enfim, aconteceu, a gente jogasse levantador contra a Bulgária, eles também entraram na partida errando tudo, tudo, e o técnico era italiano, então acho que chegou no ponto que ficou insustentável, e o técnico italiano, pessoal, bora, porque ele tava jogando em casa, mas o Bulgária também entrou, né, de uma maneira totalmente fora do normal, então, topa todo mundo jogando com a regra, a gente jogou melhor. Bruno, eu até achei a ficha desse jogo aqui, enquanto o Bissoto falava, eu tava na Itália, naquele Mundial, e muito, o que os treinadores queriam naquele momento, chegando nessa fase, que acho que era a terceira fase, era já ir pra Roma, pra não ter que viajar mais, porque quem não fosse pra Roma teria mais uma pedra de viagem, se não me engano, em Florença, alguma coisa assim, e quem já fosse pra Roma, passando de fase, já ficaria lá pras finais, né. E vou falar pra vocês aqui, que apareceu um brother do Bissoto aqui, acho que não foi esse cara que encarou ele aqui, porque ele não é tão juvenil assim, mas ele tá com nós aqui, o William Azona, que é um fraco diferenciado, um dos caras mais inteligentes que eu já joguei. William, se você estiver no ar ainda aqui, se você não mandou a pergunta e foi embora, vou falar pro Iago te mandar o link, você entra pra bater um papo com a gente aqui também, ué. Né, Bruno? Já fica com dois levantadores aqui, já faz uma bola rápida. Cara, o William é sensacional, velho, é um cara, a gente troca muito ideia, conversa muito assim, realmente ele não é esse mago à toa não, o cara é... O William, o William é impressionante, ele vem aqui em casa, jogar, tem uma corda de beat tênis aqui no prédio, pegou a raqueta de beat tênis a primeira vez, ele jogou pra caramba beat tênis. Todo dia a gente marcou de jogar um tênis aqui, pô, arrebentou no tênis. Fui, cara, pega uma bola, joga na cesta, acerta, o cara faz tudo bem, meu, cara é... é abençoado com o esporte, incrível, incrível. Com certeza, com certeza. E, ô Vissoto, e qual é o sentimento que você tem de olhar pra trás e falar, pô, nós demos... Tudo bem que o Brasil chegou a perder da seleção cubana na campanha, mas na final foi um 3x0, até porque, pros cubanos, o título foi a classificação pra final, né? E como é que é olhar pra trás e ver o que esses caras estão jogando hoje, Sobretudo esses três aí que eu citei, o Simon, o Leon e o Leal, né? Deve ser curioso. É, eu acho que... Eles não estavam satisfeitos, não. Eles dizem que estavam satisfeitos, a gente pedalou eles, na final não deu chance nenhuma, eles não chegaram nem no 20. Então é mais fácil falar que estava satisfeito, mas se a gente deixasse, eles com certeza não estão felizes com o título, né? Então, eu acho que eles sentiram a pressão, né? Os meninos eram a primeira final, assim, do torneio tão importante. E, a camisa amarela pesa, principalmente naquela época, eu brinco que várias partidas a gente ganhou, pela moral e pelo legado que a geração anterior deixou, né? A seleção brasileira, entre 2000, 2001 e até 2008, foi absurdo que o Brasil ganhou, aquela geração foi incrível, e a gente, né, também surfou muito daquela moral, alguns jogadores ainda presentes, o Gibo, o Dante, o Rodrigão, então, muitas partidas também a gente sentia que os times entregavam o jogo para a gente, né? Pô, na hora de ganhar, eu sei disso porque eu tive um levantador polonês, o Lucas Igado, ele falou isso para mim, Léo, lá no Trentino, a gente tinha condições de ganhar, mas quando a gente via que ia ganhar do Brasil, a gente travava, a gente não conseguia, e a Polônia era freguês nossa, né? Até eles aprenderam a ganhar do Brasil de novo, então, é muito interessante como é que o jogo, a questão psicológica, né, dentro do nosso esporte, influencia absurdamente, então, ele, e você vê hoje jogadores que dominam, né? Estão dominando aí mundo afora, jogaram números finais, mas naquele momento eles respeitaram nossa amarelinha. Você faz algum tipo de trabalho mental, Vissota? Uma coisa que hoje está muito, assim, em discussão, né? A questão da saúde mental do atleta de alto rendimento, né? E num papo anterior que eu tive com você, você falava sobre essa questão, né, de conseguir performar bem nos momentos mais importantes, né? Isso aí é uma tônica da tua carreira, é impressionante como você, naqueles jogos grandes, você consegue performar também muito bem, né? Você faz algum tipo de preparação mental? Queria te ouvir um pouco sobre esse tema. Bom, Bruno, eu vou ser bem sério, no começo da minha carreira eu amarelei muito, muito, quando eu era moleque. Senti muitas partidas, e não tenho vergonha nenhuma de falar nisso, porque foi viver nessas situações, que foi me moldando, meu caráter, e me trazendo essa coragem que hoje eu tenho para poder chegar nos momentos importantes e ser incisivo, decisivo e crescer, né? Eu acho que eu dou o meu melhor quando o melhor é necessário. E não é porque eu sou diferente, não, eu acho que isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira, principalmente nesse começo muito difícil que eu tive, e foi muito bacana, porque com 17 anos eu já, eu lembro do alemão olhando para o banco e falando para o Neri, cara, quem que eu coloco? Estava 2x0 para a Ubra, a Unisul perdendo 15x10 no terceiro set, não tem ninguém para eu colocar, não tem ninguém para eu colocar, e eu com 17 anos fui para a ponta do banco, me coloca, me coloca. Comecei a gritar com o alemão, me coloca. Então, assim, eu muito cedo eu já aprendi que para você sair do momento de insegurança, de incerteza, você tem que ser agressivo, você tem que agredir, você tem que ir para cima, isso é o que eu falo para os meninos o tempo inteiro. Na dúvida em que ficar tranquilo e agressivo, seja agressivo, porque a agressividade ela vai trazendo o jogo, ela vai buscando. Então, em muitos momentos eu ia extremamente agressivo, mas eu lembro dessa final, a semifinal da Vila Mundial, eu joguei com uma agressividade absurda, eu acho que eu saltei mais, ataquei mais forte, eu estava, parece que eu estava com ódio de alguém, e eu conseguia resgatar isso dentro de mim. E hoje não, eu não preciso mais estar com essa agressividade, eu consigo estar no estágio que eu preciso para performar o meu melhor, sem estar puxando essa coisa da agressividade, que muitas vezes a agressividade tira a lucidez. Então, hoje eu tenho, óbvio, com tantos anos, eu consegui achar esse equilíbrio. Mas uma coisa que eu falo muito para os meninos aqui, tem que estar tranquilo, tem que. Mas não demais, porque se você, a gente quando é novo, você confunde tranquilidade com passividade. Então, muitas vezes, se for para escolher, tranquilo ou agressivo, seja agressivo, porque a agressividade vai sempre te trazer, vai sempre te colocar no jogo, você vai gritar, você vai vibrar, você vai soltar aquela adrenalina, aquele nervosismo, ajuda a dissipar. Então, é uma coisa que eu fui aprendendo, assim, por experiências próprias, de ter jogo quando eu era menino, de travar, o técnico pegar na minha final mirim, eu lembro de ter hoje contra o Fluminense, tinha 13 anos, o Marquinhos, o meu treinador, a gente tinha o tio Rafael, o Rafael Gato, que você conhece, que eu rodava todas as bolas, chegava na minha rede e empacava. Eu não conseguia rodar, eu morrendo de medo, tinha 13 anos, eu lembro de ter hoje. E o Fluminense empatou 2x2, o Taibreco, eu lembro que o Marquinhos pegou na minha caniza, bateu no meu peito, guspiu na minha cara, não sei se você lembra que ele guspia quando eu falava, rapaz, eu entrei no jogo e arrebentei. Então, muito cedo, eu já fui tendo essas provas de fogo, então, foi ajudando a moldar essa característica. Marcos Redivo, professor Marcos Redivo, voltei no tempo, agora eu conheço a tua resposta. Pô, o Marquinhos me ensinou muito, uma coisa que ele me ensinou, e você vai lembrar, o levantador, quando a gente é menino, o levantador é muito preciso, então, ele dava uma bola assim, ruim, o cara errava e reclamava, pô, a bola tá ruim, ele falou assim, primeiro larga a bola, roda a bola, acho uma solução, depois você reclama com o levantador, se você errar, quieto, não fala nada, porque um erro não justifica o outro. Sim. Então, acho que isso me ajudou muito, o ensinamento que eu falei pra ele outro dia, que eu encontrei, ele carrega até hoje, eu sempre mudei muito bem com o levantador, e não acho que foi por causa disso, eu nunca reclamei, assim, sempre tentava resolver o problema, e depois falava, pô, dá pra fazer isso, vou fazer aquilo, agora, se eu errava, ele errou, eu não posso errar, a gente sabe que a bola não tá boa, né, mete do outro lado. Ô, professor, nesse tempo todo de carreira, você carrega algum arrependimento? Fala, pô, isso aqui eu não deveria ter feito, isso aqui hoje, refletindo, não era pra ter sido assim, ou você acha que quando tem que ser feito, é assim, faz parte de aprendizado, e os erros se transformam em acesos lá na frente? Cara, isso é muito, é muito injusto, você julgar o passado, com a cabeça que a gente tem hoje, né, porque muitas decisões, é um amigo seu aí, olha ele aí, que honra, valeu, eu só entrei, eu não consigo negar um convite, né, do Daniel, do Bruno, eu não consigo, cara, é incrível isso, tô sempre aqui, o Vissoto tá falando de arrependimento, acho que eu não ia falar que o arrependimento dele foi jogar com você esse ano aí, cuidado agora. Ah, não vai falar isso não, o senhor não recebe bola. O arrependimento é não ter jogado com ele antes. Não, só mandar um abraço pra vocês aí, pra mim é uma honra, tá aqui participando rapidinho, mandar um abraço pro Vissoto, cracaço, meu brother, meu irmão aqui, estamos fazendo coisas incríveis esse ano, com a camisa do Minas, muito feliz de jogar do lado dele, como eu comentei aqui, jogar do lado de cara inteligente, é a melhor coisa do mundo, pra mim é fantástico, eu acho que durante uma parte da nossa vida, muita gente acredita que o físico faz muita diferença, e quando você joga com caras assim como o Vissoto, que dependente do físico dele, a inteligência pra jogar e a leitura de jogo que ele tem, o cara arrebenta em qualquer jogo com uma tranquilidade enorme, isso pra mim, e passa essa tranquilidade pro levantador, né, o Bruno sabe muito bem disso, que é tudo que a gente mais quer, tá tranquilo pra tomar a decisão, então quando a gente tem um cara como o Vissoto no time, fica muito fácil pra mim tomar a decisão, então é um prazer falar com vocês, obrigado pelo convite, mas eu não vou ficar na live não, os caras estão me chamando de rato de live já, eu já tô pulando fora. Essa aqui é a live Série D, a de vocês é a D, essa aqui é a D, então um pouco mais pra baixo, né, Bruno? Foi um barato participar com eles lá também, agradecer o William mais uma vez também pela oportunidade lá, junto com o Gustavão, com o Marcelinho, e é sempre uma alegria também poder conversar com o William, poxa, sensacional, sua presença aqui só engrandeceu, ela já tava grande, né, porque 2,10 aí do Vissoto, agora ficou maior ainda. Eu acho que não, porque se botar na média deu uma baixada, deu uma caixa. O talento, puxa, o talento vai pra 2,20, o cara tem 2,20 de talento. Mas manda ver que eu quero escutar, que eu tô aprendendo aqui, manda ver. Quem será que vai ser técnico primeiro aqui dessa dupla, hein, Bruno? Boa pergunta, hein, Daniel, excelente. Se não, vai ser técnico e assistente. Ah, o William. O William, o William, o William tá... Isso aí já é nato dele. Eu tô aprendendo, eu tô desenvolvendo. Isso aí já tem da natureza. É, mas o Leandro é um cara muito estudioso, cara. Muito legal compartilhar isso com ele esse ano também. É um cara que tá na frente aí nesse quesito. Eu não sei se ele vai ser um treinador, se quer isso ou não, mas o cara é extremamente preparado e se preparar mais pra isso. Eu acho que toda bagagem que a gente ganha ao longo dos anos, né, experiência dentro de quadra, agregado ao conhecimento que ele já tá muito preocupado com relação a isso e tá somando isso na carreira dele, ele vai ser, se quiser ser um treinador, vai ser um cara diferenciado, com certeza. Porque, só aproveitando o que o Willian tá falando, a gente fala muitas vezes de, ah, os profissionais brasileiros ficam devendo, ah, que existe uma falta, aqui são os mesmos treinadores de sempre. E tem uma geração que viveu os principais perrengues, uma fase quase amadora, olha no Brasil, né, uma fase sem investimento, sem televisão, sem muita perspectiva. Os caras hoje ganharam tudo, hoje podem viver num outro tipo de vôlei, que não é o vôlei ideal, né, sabe que o vôlei do Brasil ainda tá longe de ser o vôlei ideal pra quantidade de conquistas que as seleções já tiveram, mas com cabeças que são muito abertas, né, até por tudo que viveram em seleções, em passagens fora do Brasil, então, assim, sem colocar nenhuma responsabilidade nos ombros de ninguém, mas essa geração, que em alguns anos vai poder estar do outro lado, eu acho que tem muito a agregar e trazer uma, aquela coisa de arejar, né, aquela coisa que a gente fala de trazer um ar novo, um espírito novo, ideias diferentes, então, estamos juntos, quando vocês quiserem anunciar, vocês avisam antes, vocês podem vir na live aqui, a gente dá em primeira mão. Daniel, eu acho que, assim, a grande dificuldade hoje no Brasil são oportunidades. Infelizmente, a gente vive um mercado muito pequeno no vôleibol, muito restrito, onde muitos treinadores, que estão aí, óbvio, por muita qualidade, mas o treinador tem que ser um captador de recursos também, então, por que que tem a, continua os meios há muito tempo? Porque são os caras que sabem captar recursos, então, não tem aquela, aquela coisa no mercado europeu, que são times independentes, não tem nenhum treinador, dono do time, ou, ou que tem uma influência grande na prefeitura, na cidade, enfim, aqui no Brasil, é tudo mais difícil, na meu ver, assim, em relação a essa transição, porque o mercado é restrito, depende muito de politicagem, muito de, né, a gente brinca que é o QI, né, o QI indica, então, eu estou me preparando, mas eu penso em, em trabalhar com o vôleibol nos Estados Unidos, né, não tenho muita pretensão de ficar no Brasil, não porque eu não queira estar no Brasil, pelo contrário, eu quero muito estar aqui, mas a gente vê um cenário difícil, né, eu fico vendo meus ex-companheiros aí, que já pararam, a dificuldade que é para fazer acontecer as coisas no Brasil, sabe, e alguns conseguem, outros não, alguns conseguem por no tempo, depois o negócio não dá certo, enfim, então, eu acho que, eu como marido, pai de três filhos, e pensando num futuro melhor, eu estou preparando esse terreno para dar continuidade lá nos Estados Unidos, eu acho que é um país que valoriza muito o esporte, valoriza muito os atletas, é tanto que a gente que é medalhista olímpico, eles dão um visto AB1, que é um visto de habilidades especiais, que dá para prêmio Nobel, prize, então, você vê o nível, né, de respeito e de valorização do profissional, então assim, a gente pensa assim no Brasil, né, mas, será que vai ter oportunidade? Será que, como é que vai ser quando parar, né, a gente vai ter uma chance? Então, a preparação a gente até consegue, porque não depende de mim, depende de mim, mas as oportunidades a gente fica um pouco preocupado, então, a princípio, esse é o meu objetivo, trabalhar com o voleibol lá, e vamos conversando, quem sabe a gente não vai fazer outras lives aí com outros assuntos, né, quem sabe a gente não pode ajudar crianças aqui no Brasil terem uma oportunidade de, né, ter uma bolsa de estudo nos Estados Unidos, fazer mudar a vida com o voleibol, o voleibol me deu tudo, mudou a minha vida completamente, tudo que eu tenho hoje foi graças ao voleibol, então, acho que é hora de retribuir de alguma forma. Ô, Bruninho, é muito legal essa declaração forte do Vissoto e muito transparente, verdadeira, me fez lembrar de uma entrevista que eu fiz com o William há muito tempo atrás, quando ele voltou daquele torneio de Irvine nos Estados Unidos que o Sada jogou várias vezes, e ele falou assim, Daniel, em algum momento eu vou ter que voltar para lá, porque assim, o que eu encontrei, o que eu vi ali, é uma coisa que lá na frente, isso, sei lá quantos anos faz, faz bastante tempo, mas assim, me lembrou na hora do Vissoto. eu acho que é bem por aí, eu sou um cara muito esclarecido com relação a isso, ele entende muito bem das dificuldades do vôleibol aqui no Brasil, e a gente que tem a oportunidade de jogar fora, de viver fora, essa oportunidade que eu tive de jogar em Irvine, eu joguei por cinco anos consecutivos, joguei um ano pelo Bolívar, na Argentina, dois anos e três anos com o Sada, então assim, você vislumbra uma coisa, você gostaria que acontecesse no Brasil, mas você entende de como é difícil que isso acontecesse aqui, para que acontecesse, você tinha que mudar muita coisa, e aí você recebe uma possibilidade de repente de trabalhar lá, e você juntar a sua experiência, a sua prática, que é o que a gente tem de mais valioso, com a teoria, o entendimento, a valorização do atleta, a valorização do profissional, o esporte de alto rendimento lá, junto com educação, com universidade, que é um modelo que a gente, eu lembro o bate-papo que eu tenho com o Vissoto, é um modelo que a gente admira, que a gente acha que é o modelo sustentável, que a gente fala, então se pinta uma oportunidade dessa, é difícil de você não aceitar, mas é o que o Vissoto falou, entra muito nesse lado de valorização, de possibilidade de trabalho, de mercado restrito, então tem que colocar tudo isso dentro de uma caixinha, entender bem, mas é aquele papo que a gente teve mesmo, Daniel, muito tempo atrás, e Vine para mim foi um divisor de águas, assim, a nível de entendimento do voleibol, de formação, de estrutura, e aí, esse sonho ainda não apagou em mim, ainda não, com certeza, ainda sonho com isso um dia também. Muito legal, muito legal, eu ia pedir só para o Vissoto repetir a resposta, porque quando o William entrou, você tinha perguntado a ele, Daniel, sobre algum arrependimento, Vissoto, você ia começar a responder, e aí o Mago já soltou aquela bala aí na saída, e já rodei sem bloqueio. Exatamente. Não, assim, é difícil a gente, hoje, quando eu olho para trás, várias coisas a gente podia ter feito diferente, mas eu acho que muitos erros que a gente comete pensando que essa é a melhor decisão naquele momento. Então, eu acho que quando eu fui jogar no Catar, foi um momento errado, com um grande arrependimento que eu tive, porque eu cheguei lá, não estava pronto para viver aquela experiência, e existe inúmeras, assim, mas eu acho que a gente não pode, assim, eu cresci com o meu pai sempre foi das frases, e o papai falou uma coisa, que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu ia ser presidente da empresa que eu trabalhava. Então, eu repito isso, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu ia ter mais medalha em casa. Ô, Bruni, eu acho que, agora o Vissoto falando, quando eu conheci o Ciro, o pai dele, seu pai trabalhava na Coca-Cola, não era, Vissoto? Lá atrás, na época de Sussano, talvez, não era? Isso mesmo, isso mesmo. Eu lembro muito de... Eu trabalhei muito tempo na Coca-Cola. de conversar com ele e ele te acompanhar naquele momento, né? Então, assim, a importância de ter tido alguém ali que pudesse, naquele momento mais difícil que você viveu ali, de incerteza, vou num voo, a transição da base para o adulto, com os problemas físicos, acho que aí, imagino que sempre que vocês vão fazer uma resenha, deve ter boas histórias para contar desses momentos que vocês viveram juntos aí, Os bons e os ruins, né? É, não, demais. Meu pai, ele sempre me apoiou muito, 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 sempre me acompanhou demais, sempre buscou o melhor, né? Eu acho que como todo pai que busca o melhor para o filho e acertou muito mais que errou, mas sempre buscando o meu melhor, a minha felicidade, minha... minha... meu... e ela precisou abrir mão da profissão dela para levar os filhos para treinar, para ter aquela correria de vai para o Flamengo, volta, enfim, trabalhar meio período e foi perdendo paciente e também até abriu mão da carreira dela para estar com a... vendo os filhos e graças a Deus, o vôleibol deu tudo, né? Para os filhos, minhas duas irmãs não foram profissionais, mas elas estudaram nos Estados Unidos, as duas, fizeram pós-graduação. Minha irmã do meio, a Juliana, ainda teve a oportunidade de jogar uma Superliga, foi campeã pelo Flamengo, ela me zoava até o título de Taubaté que eu tinha ganho um monte de coisa, mas Superliga só ela tinha ganho, agora ela não pode falar mais. Mas eu acho que foi isso, foi um sacrifício da família em prol do esporte e eu acho que eles fizeram um trabalho fantástico. Espero poder fazer parecido com meus filhos. Eu ia até aproveitar, essa era a minha próxima pergunta aqui, para a gente até começar a encerrar e deixar essa galera jantar, né? Sim, sim. Vocês hoje têm filhos pequenos em casa e esses filhos, eles já conseguiram ver vocês como campeões, eles sobem no pódio junto com vocês, já viram vocês ganhar, já viram vocês perder e deve ser muito difícil quando você perde e volta para casa, né? Porque é aquela coisa do pai-herói, né? O pai-herói hoje chegou, mas não ganhou, o pai-herói hoje chegou, está machucado. Como é que é essa volta para casa hoje? Vocês, quando saem do treino, saem do jogo, vocês têm alguma preparação especial para chegar em casa e falam assim, agora é o momento, pai, esquece profissão, esquece tudo, esquece esses malas da live aqui, eu vou sentar no chão, eu vou brincar, eu vou brincar de boneca, eu vou pentear, alguma coisa assim. como é que é essa vida depois quando vocês dão uma desligada jogo, viagem e treino? Toca, Will. Will, toca aí, Will. Não, a live é sua, eu toquei só de ferido. Não, mas isso é legal, porque o Will é um cara que se preocupa muito com esse lado, muito mesmo, então acho bacana ele responder essa pergunta aí. É uma situação que para mim, eu acho que é até legal isso que está acontecendo, pode até soar estranho, mas por exemplo, a derrota de ontem para mim foi show de bola, principalmente no sentido dos filhos, porque duas semanas atrás eles já estavam com esse pensamento, pô pai, que legal, você só ganha, pô que legal, o time só ganha, eu falei, não filho, o esporte não é assim, a gente ganha e perde, então serve como ensinamento na prática, acho que essa é a nossa vantagem também do atleta, de estar atuando com os filhos pequenos e tendo que entender que a vida é dessa forma, existe vitórias e derrotas como no esporte, então eu poder mostrar para eles isso na realidade, nua e crua, para mim é sensacional, então ontem, por exemplo, acabou o jogo, minha filha estava triste, eu falei, pô pai, estou nervosa, estou tremendo, você perdeu, eu falei, filha, eu estou nervoso, eu estou tremendo, fui eu que joguei, e é assim, o papai ganha, e o papai perde, você tem que entender que na vida você vai passar por, então eu consigo explicar isso na hora, na emoção, isso é muito válido, para mim é incrível, isso é um ensinamento com valor absurdo, eu tenho total noção disso, e aí depois a gente vira a chave, aí sim, depois que a gente consegue passar isso, que é o mais valioso, a gente chega em casa e eu falo, agora nós vamos brincar, nós vamos fazer outra coisa, esquece, só que assim, eu acho que o Bissoto deve viver a mesma coisa do que eu, por a gente viver essa competição, meus filhos são muito competitivos, então eu venho para casa, eu falo, vamos brincar de pingue-pongue, aí um quer ganhar, e briga, e quer ganhar de qualquer jeito, eu falo, não, a gente está aqui para brincar, a gente não está aqui para competir, e os dois, não, eu quero ganhar, sai briga, que negócio, então assim, tem que levar as duas coisas, de uma maneira saudável, mas tentando ensinar para eles, acho que o mais interessante é isso, mas eu tento virar a chave, porque se não, é o tempo inteiro competição, vivenciando isso, não é fácil não, até, até, eu brinco com a minha esposa, e falo assim, eu já estou cobrado no clube, aí eu chego em casa, pô pai, cadê o viva vôlei, não fui eu que ganhei, ô louco pai, que isso, cadê o troféu, não, não é assim, não é fácil não. Cara, muito engraçado isso, isso que ele falou, só para acrescentar assim, outro dia minha filha, virou para minha sobrinha, e falou assim, olha, se você não treinar, não se dedicar, você não vai melhorar nisso não, viu, você não vai melhorar não, então, tipo assim, o dia inteiro a gente falando, olha, se você não se dedicar, se você não melhorar, não treinar, você não vai, minha filha faz teclado, ela faz vôlei, faz no tênis, e o gente, sempre enfatizando a questão do trabalho, você tem que treinar, você tem que se dedicar, se nós, as coisas não vão acontecer, na escola, ah, não fui bem na matemática, você tem que treinar mais, você tem que estudar mais, se você não, né, então, acho que o esporte vai moldando, é, os ensinamentos que a gente passa para eles, que são os melhores ensinamentos, né, que a gente, eu acho que são os fundamentos morais, assim, que o esporte traz, são fundamentais para qualquer pessoa, né, não só para atleta, mas para qualquer profissão, o que o esporte ensina, quem segue, não tem como não se ter sucesso na vida. Daniel, a gente já passa aí de uma hora e doze minutos, né, eu ficaria aqui, já quase na madrugada, adentro, horas com esses dois, né. Eu só não posso estender as lives com o Bruno aqui, porque ele recebe em euro, cara, tá difícil pagar o Bruno, então, assim, chegar na hora essa, na madrugada em Portugal, é puta, é caro demais, cara. Mas eu, eu tenho, eu tenho uma só para o William, porque eu ainda não tive a oportunidade de perguntar isso para ele, né, no último papo que a gente teve, William, na sua chegada ao Minas na outra temporada, uma resposta tua ficou muito na minha cabeça, assim, que você disse o seguinte, pô, esse é o melhor Minas dos últimos tempos, e ó, pode anotar, nós vamos chegar na final da Superliga, e o Minas chegou na final da Superliga, eu fiquei muito impactado, porque essa tua resposta, ela ficou aqui na minha cabeça, né, e agora a gente vê esse Minas fazendo o que está fazendo, já vencendo o Copa Brasil, e aí eu te pergunto, e agora, William, esse Minas, aonde pode chegar esse Minas da atual temporada? É, prometer título é difícil, né, é uma coisa meio, é, bizarra de se pensar, o cara que chega prometendo o título é, é muito complicado, mas eu acho que o trabalho, o projeto do Minas é muito interessante, viu, Bruno, é, o desafio de vir para o Minas, o ano passado, foi exatamente esse, começar a, a trabalhar, num outro lado também, não, não só, o meu trabalho profissional, técnico, tático, mas, esse, esse processo de formação, de conseguir, é, não formar jogador, mas formar a mentalidade vencedora, eu acho que essa é a grande diferença, formar jogadores, o Minas tem vários craques em relação a isso, Neiri, todos os técnicos da base, são formadores natos, eu acho que a minha função, e a do Leandro hoje, é formar a mentalidade de vencedores, e é um trabalho de formiga mesmo, porque você tem que passar por situações, vivenciar momentos de dificuldade, finais de campeonato, é, para você conseguir, se moldar, a ser um vencedor, né, a gente tem hoje, o ídolo máximo, acho que com essa característica, Rafael Nadal, um cara que dependente da sua situação, física, o cara tem a mentalidade de vencedor, ele quer chegar, ele quer ganhar, e a minha mentalidade, quando eu cheguei no Minas, foi essa, e é essa até hoje, então assim, essa conquista da Copa do Brasil, um dos diretores do Minas, me perguntou, poxa, mas como é que vocês fizeram, já, os meninos cresceram demais, que estavam aqui o ano passado, para agora, eu falei, mas por que o ano passado, jogaram uma final de Superliga, vivenciaram esse momento, na primeira oportunidade que tiveram, de disputar uma outra final, a nível nacional, já estavam mais maduros, entendendo o jogo, e com essa mentalidade, agora eu não vou deixar escapar, já deixei aquela, essa não vai sair, e aí, conquista o título, então assim, eu acho que esse Minas, resumindo a sua pergunta, e a minha resposta, esse Minas está pronto, para ser campeão da Superliga, hoje está pronto, eu acho que o time, está maduro, está com uma confiança interessante, os jogadores, que eram tidos, como meninos, hoje são protagonistas, da equipe, agora, ganhar um campeonato, é outra história, depende de muita coisa, a gente está vendo aí, umas dificuldades, com relação a físico, aos problemas de Covid, juntando, juntando jogos, em uma semana, o desgaste está muito grande, então assim, é uma coisa muito maior, do que falar, não, a gente vai ganhar o campeonato, mas o time está pronto, para chegar na final, mais uma vez, e ser campeão da Superliga. Sensacional William, obrigado aí, pela tua resposta, não podia deixar passar, aproveitar a tua presença, porque, poxa Daniel, o cara falou, vamos chegar na final, e chegaram na final, foi realmente assim, isso ficou marcado para mim, e já, agradecer também, ao Vissoto, pela disponibilidade, conversar com ele, é sempre, muito, muito, muito legal, e um beijo na tua família, Leandro, poxa, acho que hoje, você também olha para trás, e vê também, o que o ser humano, Vissoto, conquistou, a gente, óbvio, o foco aqui, é o Leandro, o atleta, mas, o Leandro, o ser humano também, acho que, conquistou, e conquistou muita coisa, você tem três troféus, aí na tua casa, né? Obrigado, Bruno, obrigado, e também um beijão, para, pô, toma muito vinho pela gente, a gente sabe que é isso, você está passando mal, tomando só vinho nacional, e é isso aí, cara, família é tudo, família é tudo, e eu estou muito abençoado nessa área, muito vitorioso, obrigado também, tudo de bom para vocês aí também. Prazer te rever, prazer te rever. Aqui, acho que o Lourenço, resume bem aqui, live de milhões, tem gente aqui emocionada, gente falando que está chorando em ver os dois juntos, gente querendo ver os dois juntos de novo, eu acho que hoje aqui, a gente conseguiu falar de tantos assuntos bacanas, que a gente extrapola o vôlei, e eu acho que isso é bacana, acho que a gente deixa mensagens, acho que muita gente vai refletir sobre vários assuntos aqui, talvez não sejam nem a ver com vôlei, mas são ligados à profissão, são ligados à casa, são ligados a assuntos particulares, e eu acho que essas conversas fazem também a gente refletir, o quanto a gente pode trazer para debates, assunto que muitas vezes a gente deixa passar pelo lado, né Bruno, a gente fica aqui, o aproveitamento de 70% do Vissoto, a perfeição do William, e muitas vezes a gente passa por assuntos tão importantes quanto, que a gente conseguiu tocar aqui hoje, de uma forma muito bacana, eu só tenho a agradecer aos dois, se tivesse combinado para dar tudo isso aqui certo, a gente não ia conseguir juntar todo mundo, Vissoto, obrigado demais, tem uma mensagem bacana aqui, eu já perdi aqui no monte delas, que está sempre conosco, aqui é a Débora Santos, eu vou ler aqui, só para a gente encerrar, Vissoto é um jogador técnico, forte, inteligente, que se reinventa a cada ano, e tem gente que diz que só tem tamanho, além de ser um cavaleiro elegante e educadíssimo, não poderia deixar passar aqui, obrigado, gentilíssimo, na próxima vez, se ela fizer alguma coisa errada, você pega a leve, porque ela está agora, está com moral aqui, obrigado demais, William, de tirar você de casa, de virar com a família, a moçada, obrigado demais, Bruno, parceiro, já passamos da madrugada aqui, então você tem crédito em euro, para receber para a próxima. Valeu, agradecer aí, William, pela presença, Vissoto, mais uma vez, um prazer te rever, e boa sequência aí para vocês, para a equipe do Minas, muito obrigado. Obrigado, gente, desculpa aí a intromissão, mas esses convites eu não nego nunca, beijão para todos. bom demais, valeu, valeu. Valeu, moçada, obrigado. Obrigado.